Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu tô com vocês mais um vídeo e não, não antes do Drag Race. Hoje eu quero falar para vocês mais um vídeo, finalmente, depois de muito tempo, em histórias sobre motores. Hoje nós vamos falar sobre o motor VR6. Então, se você gostou do assunto, deixe seu gostei. Se você gostou mesmo, digo com os amigos, mas é isso. Vamos começar agora. Essa Audi que vocês estão vendo de fundo, o motor dela é um V6, ou seja, do lado esquerdo você tem três cilindros, do lado direito você tem três cilindros, sendo que esses três cilindros se encontram, se não me engano, com uma angulação de 60 graus, ou seja, tem três cilindros aqui. 60 graus depois, tem mais três cilindros em V, fazendo o formato em V, fazendo assim o famoso motor V6. Como surgiu o motor VR6 antigamente? Qual foi a ideia do projeto? Simples. Quando a Volkswagen lançou o Golf, o Golf teve inúmeras versões. Versões 4 portas, 2 portas, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8. Já no Golf, nos Golf mais modernos, 1.8, 8 válvulas, 16, 20, aspirado, turbo, 1.6, 8 válvulas, 1.6, 16 válvulas, 2.0, 16 válvulas, 8 válvulas também, se não me engano. E com o motor 20 válvulas, que é o famoso AP 20 válvulas, com diversas configurações e vai. E o que acontece? Se você já viu o cofre do motor de um Golf, você sabe que é um cofre extremamente apertado, até para um carro 4 cilindros. Então, o que a Volkswagen fez? A Volkswagen queria colocar um motor maior no Golf, só que o cofre do Golf é apertado para colocar um motor grande. Então, qual é a ideia deles? A ideia deles foi colocar um motor que fosse seis cilindros, e nenhum dessa Audi, que vocês estão vendo de fundo. E... Só que fosse pequeno, entendeu? Fosse seis cilindros e pequeno. Então, eles pensaram, 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 que chegaram à seguinte conclusão. Eles pegaram... Surgiu assim o motor, e a confecção dele até hoje é assim. Eles pegaram o... Um bloco, né, um bloco bruto, que seria... Que a fábrica, né, as máquinas da fábrica, transformariam em 2.0. E fizeram assim. A cada 15 graus, de um a diagonal do outro, vai ter seis cilindros. Ah, V8, não estou entendendo. Eu vou lhe mostrar. Aqui... Bom, aqui, como vocês podem ver, nós temos o motor VR6. Ou seja, ele é um motor seis cilindros, feito a partir de um motor 2.0. Se você fechar aonde vai esses seis cilindros, Você pode reprojetar esse bloco para ele ser um motor quatro cilindros normal. Você pode ver que aqui, ó, cabe um cilindro, aqui cabe outro, cabe outro, cabe outro. A Volkswagen, fazendo isso, ela conseguiu ter um motor seis cilindros nas dimensões de 1.2.0 no cofre do Golf. É um motor que entrou bem justinho, mas, porém, é um motor que rendeu diversas versões. É um motor que, se não me engano, ele vai a partir de... Nos passados que vieram para o Brasil, nos anos 90, eles vão, acho que, de 2.8, 180, 200 cavalos, Até os passados modernos, que você encontra esse motor no Passat CC, Que é um motor de 3.2, né, um motor 3.2 litros. É, porém, aspirado no Passat CC, tá? Ele não tem a nomenclatura R, o Passat CC, mas, só de abrir o capô, você sabe. Ah, e a propósito, muita gente vai falar o que significa esse R, simples. Esse R, quer dizer que ele é um motor em V, em linha. É uma palavra em alemão muito complexa, do qual eu não me recordo muito bem na pronúncia, Mas, o significado dessa palavra, quer dizer isso, quer dizer que você tem um motor em V, em linha. Entendeu? Ou seja, aqui é o primeiro cilindro, 15 graus depois, tem o segundo, 15 graus, terceiro, 4, 5 e 6. Esse é um motor que tem diversas versões, acho que tem 12... Acho que tem 12 válvulas, que é o comum, e acho que tem um de 24 válvulas, que é o mais forte. Por ele ser assim, por ele ser um motor desse jeito, que a cada 15 graus você tem um cilindro, Então, a câmera de combustão dele não é no cabeçote. O cabeçote desse motor, ele é completamente plano, e a câmera de combustão é feita no pistão. Você pode até conseguir ver ali, vou até dar um zoom na imagem, aqui, você pode até ver no pistão, que o pistão faz meio que uma piscininha. Então, o cabeçote desse motor, ele é plano, como se fosse um cabeçote de motor diesel, como tem essa piscininha no pistão, tem o nome certo, eu infelizmente esqueci. O bico, o bico injeta combustível ali, vem a mistura, tem a explosão, é feita a câmera de combustão. Bom, e esse é um motor que não faz feio, esse é um motor que não faz feio se você instalar um turbo. Bem, desse motor aqui, esse motor que você encontra, vou dar um exemplo aqui, sabe o Golf, o Golf R32, que tem no Midnight Los Angeles, e no Midnight Club 3, ele não é um 2.0, ele é um R32, que é equipado com esse motor. Entendeu? E esse motor turbo aqui, cara, tem desse motor, as pessoas lá fora, fazem desse motor turbo, biturbo, compound, supercharger, turbo nitro. Cara, esse, opções pra você não faltam nesse motor, é um motor que, tipo, consegue chegar aí tranquilo, a mais de 400 cavalos, filtrando baixo, 400 cavalos por motor 6 cilindros desse, ainda é pouco, porque tem um motor extremamente forte desse, infelizmente aqui no Brasil. É caro ter um motor desse, é caro forjar, é caro preparar. Então, pra nós aqui no Brasil, a nossa melhor opção é fazer um motor AP 1.6, forjado 1.8, 2.0. Lógico, que aí, dependendo da sua condição financeira, 1.6 vai lhe atender melhor. Esse vídeo vai ser bem breve, eu falei o que eu sei do VR6, possivelmente eu faça um re-up dele no futuro, com algumas informações a mais, e sobre o motor rotativo, que já me pediram, eu vou dar uma estudada, ah não, eu vou dar uma estudada, mas acho que eu já falei, se não me engano, foi o segundo. Eu tô pensando em trazer sobre os motores REM, que acho que vocês vão gostar. E surgiram motores, motores da linha RB, que equipa o Skyline, foi o primeiro, tá? Então, conteúdo repetido, eu não pretendo repetir, a não ser que eu tenha mais atualizações. Então, mas é isso. Se você gostou, deixe seu gostei, se você gostou mesmo, divulgue, compartilhe com os amigos, deixe sua inscrição, site roxo na descrição, Instagram e link do Discord. No mais é isso, muito obrigado a todos, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho